O Inter goleou o São José. Campeonato gaúcho. O Wellington Monteiro rolou e Alex soltou a bomba para fazer Internacional 1, São José 0. O Zequinha empatou com o Júnior Paulista. E o Inter passou a frente de novo com o lateral Marcão, aproveitando a bola levantada na área, 2 a 1. Cruzamento de Alex, a bola passou por Nilmar, mas não por Yarlene. E Alex ainda fez mais um de falta, dessa vez sem a roladinha. 4 a 1, Inter.